Olha aí pessoal, estou aqui na cidade de Palotina, parei para mostrar para vocês aqui o estrago que a estiagem está fazendo. Olha isso, na beira da estrada, os milhos tudo com pendão, já querendo sair essas bonequinhas de milho. E a estiagem está prolongada, não favorece a produção de milho de ano 2024, agora no final de mês de março, e a produção de milho da agricultura está desse jeito. Vamos para outra propriedade para a gente dar uma olhada, ali no meio, deixa eu ver aqui no meio, já está tudo igual, está em fase de formação as bonecas de milho. Mas se não chover, não vai para frente isso aqui. Vamos para uma outra área para a gente dar uma olhadinha como é que está. Essa é uma área que já está mais avançada, os pés de milho já estão todos embonecados. E olha aqui ó, está secando e não tem formação da espiga. Vamos abrir uma aqui para a gente dar uma olhada. Vou abrir uma aqui, deixa eu tirar essa folha. Ele tem os gronzinhos, aqui embaixo maior, aqui em cima bem pequeno, mas eles não tem força de crescimento. Está tudo estagnado, tudo parado, tem uma querendo se formar aqui, mas não tem força. Está sim, alguns mais atrasados, outros mais adiantados, mas se não chover urgente, a agricultura está bem comprometida aqui. Olha aí pessoal, agora eu estou aqui em uma outra propriedade, que o milho está desse tamanho aqui. Está penduando e não está soltando a espiga de milho por causa da estiagem. Produção de milho safrinha 2024, está desse tipo. Algumas propriedade melhor, algumas pior e outras bem ruim.